O apresentador e humorista João Paulo Rodrigues assumiu em abril um novo relacionamento, dois anos após a separação de Juliana Marto. Mas a verdade é que a estrela do querido das manhãs ainda é um homem casado. Ainda não me divorciei. Estou à espera que os tribunais resolvam. João, declarou o apresentador de 40 anos de idade à revista Maria, explicando que a justiça é muito lenta neste país. Ou seja, é um divórcio litigioso, sem o acordo da mãe das filhas. João Paulo está novamente apaixonado por uma colaboradora do seu programa nas manhãs da SIG, o oftalmologista Ana Amar, mas não pode dar o passo seguinte na relação. Antes deste romance, que começou nos bastidores da SIG, o apresentador viveu 7 anos com Juliana, com quem tem duas filhas Sofia, de 2 anos, e Rita, de 6 anos. Ana Amar também foi casada e é mãe de três filhos. Julieta Joaquim e Xavier. E compartilhe com quem é o seunder. Obrigado.